Dentro das ações do Novembro Azul em Serra do Zé Morés, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Serra do Zé Morés prepararam a caminhada de mobilização contra o câncer de próstata e diabetes. O Ministério da Saúde lançou essa campanha do Novembro Azul, depois de conscientizar as mulheres no Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Aí agora o Ministério da Saúde lançou para conscientizar os homens sobre a importância de fazer os exames contra o câncer de próstata porque é um câncer muito comum entre os homens e os homens ainda tem muito preconceito de fazer o exame. E o exame de sangue não substitui o exame físico que tem que ser feito. Então a gente aqui de Serra aproveitou para tentar conscientizar a nossa população mesmo, para procurar um médico, fazer o exame. tudo direitinho porque é muito importante fazer esse exame. A mobilização aconteceu na Praça da Matriz. De lá, a caminhada seguiu pelo centro da cidade. O objetivo é de chamar a atenção da população masculina do município. Esse Novembro Azul é só um pontapé, mas é o ano inteiro cuidando da saúde, né? É muito importante a gente cuidar da nossa saúde. O evento foi encerrado na Casa da Cultura com uma palestra onde o médico esclareceu as dúvidas da população sobre a doença.